Felicidade, vai chegando de cabrão para o boxe. É o sexto páreo do programa, início do bet em três dias ato, uma boa sorte a todos, tudo pronto. Atenção, oi dada a partida para o sexto páreo do programa, prêmio American Pharoah. Vai tomando a primeira colocação em petrante, vai sacando um corpo inteiro, um de time lá por fora em segundo de cabrão. Aparece em terceiro, Olympic Class em quarto, peleador negro em quinto, aberto em sexto, vai atuando o número 10, Show Miss. Depois de termina, junto aos paus, vai atuando a competidora em número 4, Relicário, em último, Dom Molinário. Vamos para o final da reta oposta, o impetrante contido, movimentando o ritmo do páreo. Lá por fora, Olympic Class passou para a segunda, entram pela variante, o impetrante mantém dois corpos. Lá por fora, Olympic Class em segundo, on the time. Aparece em terceiro, em quarto de cabrão, peleador negro por fora em quinto, vão se aproximando da reta final. Contorna uma curva de chegar e vão entrando pela reta final, na ponta lá por dentro, o impetrante mantém dois corpos. Olympic Class avança por fora, em frente às gerais. O ponteiro é o impetrante, Olympic Class tenta encortar por fora, vão pisando a seta dos 300 do vencedor. O ponteiro lá por dentro é o impetrante, Olympic Class em segundo, na ponta, impetrante, na escova do trem bala. Ele saiu tirando três, quatro, cinco e seis lá por dentro, Olympic Class em segundo. Vão pisando a seta dos 100 do vencedor. Firme, fácil, na ponta, impetrante, peleador negro avança, luta com Olympic Class pela dupla. Cruzam a faz, já vem lá o primeiro impetrante, segundo entre Olympic Class e peleador negro. Próximo de cabrão em quarto, até os demais. Vamos aguardar o placar.